Como Letícia não foi embora ainda, Catulo? Não, não, foi não, senhor. Ela saiu do escritório passando mal, a Quitéria atendeu ela, assumiu ela levá-la pra casa até ela se recuperar um pouco. Ela estava muito debilitada, doutor. Você tinha que ter impedido Quitéria de se envolver com essa mulher. Mas como eu posso impedir alguém de ajudar uma pessoa que está quase desmaiando, doutor? Não, a Quitéria ia ficar com a pulga atrás da orelha, ia me fazer perguntas, eu ia ficar sem saber o que dizer. Sim, mas agora elas estão as duas lá na maior intimidade. Isso não é pior? Não é mais perigoso? Não, pior de tudo é que a Quitéria está muito bem impressionada com Letícia. Oh, meu Deus do céu. E se ela começar a entrar em intimidade, e se ela falar demais... Ainda bem que o Júlio foi pra fábrica e não tem possibilidade de ele participar desse encontro. É que o senhor se engana, doutor. O Júlio está lá, entre as duas mães. Não, desculpa, mas não tem mais nada que a gente possa fazer, a não ser entregar nas mãos de Deus, doutor. Que ele, com a sua infinita sabedoria, saiba nos guiar no caminho certo. Durante muitos anos, eu ficava imaginando o que eu diria quando encontrasse meu filho. Que palavras que eu iria usar pra que ele pudesse me perdoar. E agora que você já sabe de tudo, eu não consigo nem te pedir perdão, Júlio. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependi muito de ter te deixado. Eu tô pagando um preço muito alto por isso, até hoje. Durante muitos anos, eu ficava imaginando onde é que você estaria, como você estaria. Muitas vezes eu escrevi pro Xistos, pedindo notícias suas, mas ele nunca me respondeu. E agora, diante de você, eu entendo. Ele entregou você pra Quitéria e pro Catulo. E você não poderia ter tido uma família melhor. Eu jamais teria condições de te criar tão bem. O doutor Xistos, ele não pôde te criar, porque na época, a dona Raquel, a esposa dele, ainda estava viva. E achou melhor esconder de todo mundo que ele tinha tido um filho. Agora eu entendo tanta coisa. Os cuidados dele pra com você. Segredos com Catulo. Tanta coisa. Tanta coisa. Júlio. Eu não espero que você me veja como a sua mãe. Mas eu gostaria que você soubesse que se algum dia passou pela sua cabeça que os seus pais de verdade não te amaram, isso não é verdade. Você foi fruto de uma paixão muito grande. E quando você nasceu, eu e o Xistos vibramos felicidade. Só que depois... Se eu pudesse voltar atrás... Se eu soubesse naquela época... Tudo que eu sei hoje, Júlio, eu jamais teria. Ai, meu Deus. Ai, Quitéria. Ai, o que eu fiz, Quitéria? Onde é que ele foi? Meu Deus, protege o meu filho. Protege. Não seria melhor se fôssemos até lá, Catulo. As ruas estão demorando demais lá na sua casa. Torturante essa espera. Calma, doutor. Calma. Calma. O que tem de ser, será. Agora a gente vai ter que confiar em Deus. Eu não consigo ter essa sua calma, Catulo. Sabendo que nesse momento o Júlio já pode ter conhecimento de toda a verdade. Eu não consigo ter conhecimento de toda a verdade.